No sentido de ser um povo que tem calor humano, um povo bacana, um povo acolhedor, um estilo de vida muito bacana, num país onde as coisas davam certo, onde a lei era cumprida, onde você tinha segurança, enfim, onde as coisas realmente aconteciam. Então, pra mim, bastou, né? É Austrália, vamos lá. E tinha aquela coisa também do desconhecido, né? Eu disse, eu vou pra Austrália, as pessoas, pra onde? Então, enfim, eu adorei, assim, eu fui naquela expectativa do que ia rolar daqui pra frente. E tu pretendias voltar pra Austrália e morar na Austrália. Exatamente. O que que te segurou no Brasil? As ondas de Garopaba? Não, também, eu acho que foi um todo, né? Quando eu voltei pro Brasil, enfim, nesse meio tempo, a minha namorada, que eu havia, né? A Luciane, eu havia nos separado, a gente havia nos separado, ela foi pra lá e ficou o tempo todo comigo na Austrália. Voltamos super unidos e viemos, basicamente, passar um verão no Brasil, né? A gente aproveitou, a gente tava com advogado, tava com um processo na Austrália acontecendo pra gente virar residente, né? Pra parar aquela, aquele samba do visto, né? Enfim, e a gente tava com esse processo acontecendo. Vamos ao Brasil, passar um verão, se despedir todo mundo, pegar alguns documentos e vamos voltar pra Austrália e sentar mesmo poeira e se acalmar e tocar a vida, montar família e tudo mais. Tu estavas, então, empregado lá. Sim, sim. E ela também. E ela também. E aí a gente veio pro Brasil no final do ano e final do ano é praia, né? A gente tem uma casa em Biraquera, já tinha uma casa super antiga em Biraquera. Vamos pra Biraquera, vamos passar lá o verão e vamos, né? Vamos curtir um pouco e tal. E a gente tava num ritmo forte de trabalho, a gente trabalhava muito lá, a gente viajava muito, mas trabalhava muito. E aquela filosofia que a gente sempre teve lá, que eu acho que, aliás, é das mais saudáveis que existe, trabalhar pra viajar, né? Enfim, volta, trabalha mais, viaja. Acho que é uma coisa extremamente saudável, assim. E a gente pegou ali uma semana, duas semanas de praia e começou a ficar nervoso, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa. Um amigo nosso, assim, que eu achei a maior loucura, ele deu uma ideia, ah, faz alguma coisa pra vender na praia, faz um sushi, faz um sanduíche, faz alguma coisa pra vender na praia, né? Te ocupa disso e tal, que tu cozinha bem e faz alguma coisa por aí. Eu tive experiência com sushi fora e tal, né? E no início, assim, ideia péssima e tal, mas no passar dos dias a gente foi elaborando essa ideia, foi elaborando essa ideia e realmente daquele pequeno estudo de mercado, o que que tem na beira da Praia do Roaz, sanduíche e nega maluca, né? Isso era o que tinha. E a gente pegou justamente, velho, tinha aquela época da geração saúde, né? A comida, o sushi começando a ficar um pouco mais popular, né? Quando eu saí do Brasil, nós íamos jantar uma vez por ano, no aniversário de namoro, né? Porque era caríssimo, né? Ainda hoje, é, tem um valor, um bom produto, isso em qualquer culinária do mundo, né? A boa cozinha, ela tem o seu valor, né? Mas naquela época, então, a gente, vamos fazer sushi? Então vamos fazer sushi, vamos fazer sushi? E eu acho que como tudo assim que a gente tem como princípio, vamos fazer a coisa direito, né? Então a gente foi atrás de uma embalagem adequada, fomos atrás do fornecedor de salmão, que vem do Chile, fomos atrás de um bom arroz, de uma boa alga, contatamos pescadores locais que a gente foi abençoado por aquele litoral lindo, né? Camarão ali da lagoa, polvo ali do mar, ali da frente de garopaba e tal. E começamos, né? O primeiro dia, vamos fazer um teste, vamos encher um isopor aqui com 30 caixinhas de sushi, vamos botar novo, vamos para a beira da praia. E aconteceu, foi uma coisa assim, maluca, porque as pessoas não acreditavam, elas tinham que olhar. E resumindo, Ivete, assim, no segundo, terceiro dia, a gente botava o pé na praia, as pessoas vinham para cima da gente, a gente nem caminhava mais, a gente não tinha nenhum trabalho de... Por isso que eu digo assim, a gente foi, eu fui nem ambulante, a gente foi quase fixo, né? Porque as pessoas vinham, alguns reclamavam que a gente estava atrasado, né? Eu nunca cheguei em interior horário para fazer isso, mas algumas pessoas reclamavam. Hoje é duas da tarde, eu estou aqui esperando. E era desonesto no sentido que, poxa, praia, duas horas da tarde e um sushi fresquinho, assim, bem montado para a pessoa comer, não tem como não comprar, né? Então foi um super sucesso, assim, a gente passou o verão inteiro, em seguida a gente fez, começou a fazer evento, a gente não tinha prato, montava em folhas de bananeiras e tal, assumimos o restaurante na parte da noite da Fazenda Verde, que é uma pousada que tem lá no Rosa, fazíamos entrega e, enfim, passamos o verão inteiro fazendo, cozinhando em Santa Catarina. O que te segurou aqui foi o sucesso. O que segurou... Só um pouquinho, no próximo segmento, não é? Maravilha. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o premiadíssimo chefe de cozinha, Carlos Christensen, dono, mentor, diretor, etc, e tal, administrador do Rachi Art Cuisine. A administração valeu para alguma coisa, hein? Sempre vale, sempre vale. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230-2833. Pois é, a administração sempre vale. Sempre vale. Mas, por exemplo, esse negócio na praia já foi um sinal da criatividade de vocês. Com certeza. E da organização de vocês. E isso foi te segurando. O Rachi da Garopaba só funcionava no verão. Exato. E o resto do tempo, o que tu fazia, Zé? A gente pensava bobagem, né? A gente começou, enfim... Como basicamente todo verão significava abrir um novo restaurante, um novo cardápio, é uma reforma, é uma nova equipe, é uma nova realidade, enfim... A gente, da metade do ano em diante, se dedicava muito a isso. Outra metade do ano, a gente, no primeiro ano, achava maravilhoso. Poxa, vamos trabalhar três, quatro meses, vamos viver em Garopaba, né? Aquele sonho fantástico. Isso começou a ficar um pouco complicado, né? As pessoas diziam, nossa, você mora em Garopaba, que maravilha. Agosto leva três meses pra passar. Um agosto chuvoso é uma loucura, assim. Então, a gente ia a São Paulo, fazia alguma coisa em São Paulo, né? Ou prospectava alguns fornecedores novos, alguma nova ideia de negócio. Vinha a Porto Alegre, visitava a família, fazia alguma coisa aqui, em termos de evento aqui por aqui, em Porto Alegre e tal. E, aos poucos, a gente teve essa necessidade básica, assim, de produzir o ano inteiro, né? De ter um trabalho contínuo, de ver a coisa crescer, acontecer. E não simplesmente início, começa e termina, começa e termina, né? Como era em Garopaba. E a gente aproveitou muito esse tempo e fez um projeto absurdamente ousado e minucioso pra implantação no restaurante, que inicialmente a gente teve ideia de Florianópolis, mas a gente rapidamente descartou também, pela própria sazonalidade também que existia, e voltamos a Porto Alegre anos depois, né? Pra, em 2005, com esse projeto aí, pra ser executado e abrir o rachim de cozinha. Pois é. E tu abriste com que tipo de proposta, então? Tu disseste que foi uma coisa ousada. Qual era a proposta, então? A proposta... Imagina, a gente abriu um rachim em 2005, em Porto Alegre, numa zona que não era de restaurante, né? O munho de vento, nós abrimos ali na Petrópolis, Bela Vista, através da Nilo Peçanha. Não tinha nada de gastronomia por perto, então você já saía fora do circuito gastronômico. A gente abriu com uma estrutura grande, né? Grande. No sentido, assim, literal mesmo, né? Uma casa de 680 metros quadrados, né? Com salões grandes, amplos. Contrataram decorador? A gente teve uma equipe de sonho, Ivete. Assim, o Jorge de Biagi nos escolheu pra fazer o projeto. Não foi a gente que escolheu o Jorge de Biagi, né? Na época, o José Canal, que também construiu o Iberê Camargo, tocou toda a obra. Ah, você já tava com o canal? Já tava. O canal foi colega meu, da Gerdau, na época, lá também, né? Antigo. Então, foi um prazer ter o canal de novo na equipe, né? E aí teve, a Cristina Maluf fez a Lumina Técnica, enfim. Foi um projeto de muita gente bacana, de muita vontade disso acontecer. E eu acredito muito que isso levou também a ser construído um lugar muito especial. O restaurante, ele basicamente, as nossas mesas são de madeira, não tem toalhas chiques, não é direto, assim, é uma proposta muito contemporânea, muito moderna, né? Hoje é muito comum, mas a gente tá falando de Porto Alegre, 2005. Então, são dois fatores grandes, né? Porto Alegre e 2005. Um restaurante onde não tem muita frescura mesmo, não tem cortina, não tem toalha. Mas tem um jardim maravilhoso lá dentro. Tem um jardim bacana, temos uma louça especial de uma ceramista que faz uma a uma pra gente. Quem é a ceramista? A ceramista que iniciou com a gente é a Hideko Honma, né? Que é uma japonesa em São Paulo, que faz a nossa louça desde o início. E ao longo do caminho, ela formou também uma outra ceramista, a Muriki, que tem uma linha super brasileira, né? Que me interessou muito e hoje a gente tem muito aquelas coisinhas de cabacinha, poronguinhos, marmitas e tal, de louças super bacanas, né? A gente tem uma boa taça de cristal, enfim, o que interessa, né? Uma boa louça, um talher, uma taça. E principalmente, eu acho uma comida boa, né? Eu acho que isso é o fundamental, né? Tem aquela frase cérebre, né, de um chefe famoso, que é um restaurante fantástico, Três Esteiras, Michelin e tal. O cara vai lá e diz, poxa, mas você não tem cortinas no restaurante, mas o senhor veio comer cortinas. Pois é, o cardápio é teu. Chegaste aqui com uma própria... Tu vinhas de fora, né? Tu fazia sushi, era um grande negócio, então. E de repente, tu tem que lidar aqui com o produto brasileiro, com os temperos brasileiros, com toda... Toda a matéria-prima brasileira. Como é que tu montaste esse primeiro cardápio? Bom, do primeiro cardápio para o que existe hoje, existe uma imensa evolução. Quando a gente entrou em Porto Alegre, a gente trouxe o nosso sushi bar, o know-how todo, né? Inclusive a equipe toda, né? Tu aprendiste a fazer sushi na Austrália? Na Austrália, isto. Então, a gente trouxe e a gente desenvolveu muito, assim. Garopaba foi uma experiência fantástica, assim. Porque a gente tinha gente do país inteiro, né? Não era um restaurante local. Era um restaurante numa cidadezinha de 8, 10 mil habitantes, que no verão chegava a 100, 150 mil. E gente do país inteiro e do mundo. Então, a gente cozinhava mesmo, assim, com um outro padrão, né? Não aquela coisa, assim, de comida para o nativo de Garopaba, né? E foi uma... Era uma panelinha de pressão, né? Em termos de quantidade de gente. E foi uma cozinha teste, assim. A gente testou muita coisa, assim. Quando eu vim para Porto Alegre, a gente trouxe esse know-how do sushi. E a gente trouxe uma cozinha contemporânea, né? Já um bom início do que eu entendo ser uma cozinha contemporânea. Com pratos com uma base clássica francesa, em termos de reduções, algumas técnicas, alguns fundos bases. Um prato muito inspirado nos temperos asiáticos, não só japonês. O japonês seria o sushi, basicamente, mas pelas andanças da Tailândia, né? Os agredoces, os cãres indianos. Isso não importa. Temperos do mundo. Não, eu faço. Tu fazes? A gente faz tudo aqui. Então, e aí eu comecei o meu estudo de Brasil. Comecei um estudo grande do ingrediente brasileiro, né? Que ele se estende até hoje, acho que vai pela vida inteira, né? Porque o Brasil é tão grande, tem tanta coisa para conhecer, que eu acho que vai pela vida inteira ainda. E as alterações, hein, Carlos? Como é que surge um novo prato? Ivete, essa coisa mais... Porque tu mudas, vire, mexe, tu tá acrescentando coisas. A gente tá acrescentando, tá sempre mudando e tá sempre inventando alguma coisa, né? Eu, minha natureza é um pouco inquieto, eu sou um pouco... Eu tenho um giro um pouco alto, assim, de... Eu aqui pareço super quieto, tranquilo, assim, mas... Eu tenho um momento da cozinha, um momento, assim, acho que é o meu maior, onde o meu corpo entra num giro muito grande, a mente e tal. Então, é um excelente processo criativo, assim. Tu sabe que essa pergunta, eu cada vez eu respondo de um jeito, porque é a coisa mais incrível. Eu, de vez em quando, leio algumas coisas que eu já... Entrevistas e tal, e eu vi que cada vez eu respondo de um jeito e realmente não existe uma regra como eu crio. Tem uma resposta de 2013, eu vou ver como é que é. O que que basicamente eu posso resumir, né? Tem vezes que eu acordo com uma ideia de um prato.